Gravando. Blog Valenticão Pastor, falando aqui diretamente do José Liberati Rochidale. Estamos aqui com o professor Luciano Quadros, está estreando hoje no comando do Taboão da Serra. Professor, como é que foi esse empate aí? Estava no prejuízo, foi buscar no pico do coração aí? O que você tem a dizer para a torcida do Taboão da Serra? Na verdade, um empate de superação, de busca, onde a gente tomou dois gols de uma situação individual, de falha. Mas a equipe, o que a gente implantou na semana de ter um time mais intenso, aguerrido, que jogue a divisão realmente. Pelo menos isso, acho que eles conseguiram corresponder. A gente chegou segunda-feira, então muita coisa para ser passada, muita informação tática, movimentação. O que mais foi importante hoje foi a atitude, o aguerrimento, um homem a menos no final. Todo mundo se doou muito, se entregou. Agora temos uma semana pela frente, cheia para trabalhar, para implantar ideia, para fazer esse time cada vez ser mais compacto. Tomar a decisão melhor, porque o nosso um contra um é bom. E aí, na hora que a gente supera a marcação, temos que trabalhar na bola final. Nós tomarmos uma decisão melhor do passe, por dentro, para trás, a jogada divisual do chute. Isso tudo a gente espera durante essa semana cheia que nós vamos ter, de colocar em prática, trabalhar muito mentalmente esses jogadores, para cada vez eles acreditarem mais na proposta de jogo, que nessa divisão precisa, que é o aguerrimento e a intensidade, para que a gente consiga alcançar as nossas vitórias e sair dessa situação. Professor, isso foi muito didático, nem vou fazer a segunda pergunta para você. Obrigado pela sua atenção para o blog Itabuão da Serra. Seja feliz aí, boa sorte e que você obteja o maior sucesso possível com o nosso cão-pastor. Muito obrigado, obrigado pelo apoio. A gente conta com o apoio de todos. Não vai faltar entrega, dedicação, comprometimento, para que a gente consiga conquistar as vitórias e chegar o mais longe possível. Muito obrigado, um abraço. Obrigado.